Aquilo que a Sra. Ministra disse como, chamou-lhe, creio eu, o IVA das Touradas. Bom, nós não estamos propriamente a discutir o IVA das Touradas. Nós estamos a falar na proposta do Governo e na decisão do Governo de excluir as Touradas das atividades culturais para efeitos fiscais. É isso que está em causa. Ou seja, a Sra. Ministra, para efeitos fiscais, considera que as Touradas deixaram de ser cultura. E a Sra. Ministra diz que decidia, preferia discutir as políticas estruturais. Ó Sra. Ministra, eu também. Não foi o CDS que trouxe de novo este assunto ao Parlamento. Quem trouxe de novo este assunto ao Parlamento foi o Governo. Um assunto que já foi amplamente discutido na passada legislatura. Eu compreendo que um orçamento como este, que traz poucas novidades, tenha necessidade de algumas medidas para inglês ver. No caso, eu chamaria medidas para a geringonça aprovar. Eu percebo qual é a necessidade desta disposição. Mas ela é injusta e é, sobretudo, inaceitável. E eu explico-lhe porquê, Sra. Ministra. Primeiro, a Sra. Ministra quer transformar o seu gosto pessoal ou o gosto institucional do Governo em política cultural. A cultura não é o que a Sra. Ministra, eu ou qualquer um dos Srs. Deputados gosta ou não gosta. A cultura é aquilo que é a nossa tradição e que é culturalmente aceitável. Eu aqui até gostava de lembrar aquilo que dizia Manuel Alegre sobre este assunto, em que ele falava de uma ditadura do gosto e perguntava como é possível esquecer tantos conselhos a troco do quê? Do resto da geringonça ou da ditadura do gosto? E, portanto, as duas uma, Sra. Ministra. Ou a Sra. Ministra considera, mal do meu ponto de vista, considera que a tauromaquia não é cultura. Eu gostava, por exemplo, de saber se vai propor também a extinção da secção de tauromaquia do Conselho Nacional de Cultura. Porque se o considera, então considera-o para tudo, não considera-o apenas para efeitos fiscais. Ou a Sra. Ministra considera que o seu gosto não tem que fazer lei em Portugal. E como tal, não é por via fiscal que vai estar a incluir ou a excluir a cultura, a tauromaquia. E, em segundo lugar, eu também gostava de dizer uma coisa, porque nós estamos aqui às voltas sempre com o mesmo assunto. Vamos lá ver. Ou a Sra. Ministra considera, como aqui já disse, que esta questão é civilizacional. Então tenha a coragem de avançar com a medida que realmente quer, que é proibir as tauradas. E vamos discutir isso, porque é isso que querem pôr em cima da mesa ao fim de todas estas coisas. Ou então, não quer fazer isso, percebe que os portugueses não querem isso. E então, o IVA da cultura é o IVA da cultura. Seja a cultura que a Sra. Ministra gosta, seja a cultura que a Sra. Ministra não gosta. A Sra. Ministra é o IVA da cultura.